É igual. É igual. É igual. Vê-la aqui. Vamos jogar agora. Eu vou jogar. Ele tem que sair com o meu nome. Ah, é troca, é troca. Mas vem esse pessoal que está fazendo e dizem, ai tá, você fica bem. Eu vou jogar pra cima do Bui. Qual é a bola do Bui? Você vai jogar mais? Qual é a bola do Bui? Ah, tá claro. Não, não, mas mostra o meu caminho para que o Bui. Se faz o futebol não põe a bola do Bui, tu faz o futebol do Bui. Não dá o alto pra chegar aí. Pois não. Tu jogas sempre o goleiro? Não, então vai jogar a bola de futebol. Já que já está a chuva, já sai que é de fim de pomba. Vou deixar para fazer o Brasil. Não, já, depois o Brasil vai jogar assim. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Já não vai. Tirar o seu fim. Ah, não. Foi até a minha mão da bola. O que vai ficar na janela? Passamos no outro lado. Ou você passa a dar uma volta? Nós fizemos o gelinho, mas é fácil. Muito bem. Muito bem. Não, não. Muito bem. 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 Mas foi dela. Eu nunca me ganhava. Foi dela. Como é que é que eu fiz? Depois estou a filmar. E quase nunca me ganhava. Estou quase muito do estímulo. Estou com um estímulo. Estou com um estímulo. Está à prova. Ali está à prova. Eu perdia os dois primeiros cheques. Mas eu não quero um estímulo. Eu estava lá para passar. Não é que está a passar. Tanto vai por um estímulo. Prenda aqui e que está a passar. Isto é mais dark parceiro. Este é o máximo. Uhul. Estou passando-os.? Este é o Racominho? Estou passando-o. É isso? Puxa, claro... É issocula aos p commonos. É issoildo, isso está pegando. Muito! Muito! Não, vai virar muito. É, é engraçado. Eu não tenho mais de aqui. Vou rodar o final. Muito! Ah, eu tenho mais de aqui. Estão vizendo as piões. Já ouvi, já. Eu não vou fazer isso. Não posso passar. Já ouvi, já. Já ouvi, já. Já ouvi, já. Já ouvi. Já ouvi, já. Já ouvi, já. Agora, vamos lá. Já ouvi, já. Olha, quando vocês quiserem começar, o tempo vai aquecer. Eu vou a baixar daqui. Se vocês quiserem fazer muitos jogos, eu vou aquecer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Eu acho que é mais boa. Olha o que está com essa habilidade. Olha o que está com essa habilidade. Não acreditei. Não acreditei, não acreditei do gato. Onde é que dá? 5-4. Puxo. Obrigada. Então, vai. Então, vai. Então, vou lá. Pode fazer. Puxa o potezinho por aqui. Puxa o potezinho por aqui. Respira-se, eu vou assitar pelinha. vai muito rápido vai te bom? não vai Não, não, não. Coisa lá, claro. Quer dizer, eu já vou com a alma, e como o companheiro faz estas coisas? Porta-nos, porta-nos. Porta-nos. Não, não, não. Quem tem? 10, 8, 15. Está fofinha. Agora tem que ficar com o que eu aqui depois. Ah, vamos. 7. E agora 7 para 4. 15 para 4. 15 para 4. 15. Como é que é que é? Isso é bom, é bom adicionar aqui. Depois vou para assim, piso. Piso, piso um, piso dois. 3 3 4 4 5 5 6 6 5 3 4 12 11 12 12 14 15 . 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